Qual que é o espírito do iluminismo? Nesse vídeo a gente vai ver com algumas reflexões do Sérgio Paulo Rouanet, naquele obra As Razões do Iluminismo, que eu já venho fazendo vídeos sobre, já fiz um vídeo, vou fazer outros vídeos. Estamos dentro de uma playlist chamada Iluminismo Pós-Moderno, tentando entender o iluminismo, tentando entender a pós-modernidade, tentando entender certo tipo de pensamento que, ao meu ver, a gente pode, a partir desse pensamento, pensar o mundo de maneira crítica, pensar o mundo de maneira crítica e acessar outras formas de ver o mundo, acessar uma forma cujo legado é iluminista e é pós-moderno, e que parece contraditório, mas não é. E, na verdade, o Rouanet, que sim, é o Rouanet da Lei Rouanet, ele ajuda a gente a entender melhor o iluminismo, ele é muito bom para a gente entender o iluminismo, ele não é tão bom para a gente entender o pós-modernismo no sentido em que ele vê isso de maneira um tanto quanto pejorativa, tá? Mas, na verdade, quando a gente chegar no vídeo que eu vou falar sobre o neomodernismo, a gente vai ver que, fora alguns preconceitos que o Rouanet tem, ele traz bastante insights interessantes para a gente entender, inclusive, o pós-modernismo, porque o que ele chama de neomodernismo é quase um pós-modernismo, eu diria. Então, ele é quase um pós-moderno que odeia a palavra pós-moderna, odeia a ideia de pós-modernidade e briga por palavras muito mais do que por ideias, mas a gente vai ver isso em outros vídeos, tá? Aqui a gente vai tentar entender um pouco esse espírito do iluminismo, mas já de maneira crítica, porque o Rouanet, ele não consegue ser um iluminista, então, liberal, clássico, um iluminista com a inocência e a ingenuidade, ou talvez até a maldade do iluminismo inicial. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e agradecer quem está contribuindo com o Apoia-se e convidar quem quiser ajudar, a partir de dois reais você já consegue ajudar o canal. Então, o espírito do iluminismo, segundo o Rouanet, ele é subversivo e racional, porque a razão é sempre crítica e o irracionalismo é sempre reacionário. Eu tenho certos problemas em entender a razão como sempre crítica, mas com certeza, se a gente quer ser crítico, a gente vai ter que usar algum tipo de racionalidade. A razão no singular já é um tanto quanto não muito pós-moderno. O próprio Rouanet, ele entende o conceito de várias racionalidades, mas ele prefere usar a razão no singular e usar a razão para criticar a própria razão. E, de certa forma, esse potencial de criticar a si mesmo que ele vai ver no iluminismo faz parte do seu espírito, faz parte. O espírito crítico, o iluminismo possui um espírito crítico, esse espírito crítico se dá em termos racionais e é isso que faz ele ser subversivo. Então, ele surge num contexto subversivo, ele surge acabando com a velha ordem do absolutismo, a velha ordem das aristocracias, iniciando a nova ordem burguesa e atraindo a própria nova ordem burguesa. A burguesia cria uma série de ideias e valores, dá esses ideais e valores a si mesma e nega esses ideais e valores ao terceiro estado no contexto de Revolução Francesa e aos proletários numa visão mais marxista. Mas é sempre a ideia central do espírito do iluminismo, do Rouanet especificamente, que eu concordo, inclusive, é que existe até esse potencial crítico de criticar o iluminismo se dá em termos iluministas, se dá em termos críticos, se dá muito mais porque a razão que deveria ser subversiva, porque a razão iluminista que deveria, então, estender esses direitos, estender o humanismo a todos os seres humanos, não estendeu. Negou aos outros, né? Negou a maior parte da humanidade, negou os próprios ideais iluministas e é justamente nesse sentido que faz-se a crítica ao iluminismo. Essa crítica ao iluminismo é iluminista. Então, o Rouanet, ele realmente está bem à frente de muitos pensadores que entendem de maneira leviana as críticas ao iluminismo e entendem que qualquer crítica ao iluminismo é um ataque ao iluminismo. Na verdade, o grande ataque ao iluminismo é mantê-lo reacionário, é mantê-lo irracionalista. Quando você diz que os seres humanos nascem livres e iguais, isso é um ideal iluminista, né? Quando você mantém escravos enquanto diz isso, você está sendo irracionalista, você está deturpando o próprio princípio que você acabou de anunciar. Então, esse reacionalismo seria capaz de acabar com as próprias bases do iluminismo e, portanto, o iluminismo precisa ser crítico por excelência. O Rouanet vai chamar isso de um paradoxo do iluminismo contra o iluminismo. É colocar o iluminismo no próprio tribunal do iluminismo e ver que, na verdade, na maior parte das vezes, ele não passa pelo seu próprio tribunal. E ele vai dizer que, por exemplo, a crítica de Marx, né? Marx não denunciou a doutrina dos direitos humanos por ser diabólica por si mesma. E sim porque ela não é estendida ao proletariado, ela não é estendida à maior parte dos seres humanos. Ela é enunciada como direitos humanos, mas, na verdade, é uma fachada, né? É uma fachada, é uma hipocrisia, é certa maneira de não dar aos próprios humanos esses direitos que eles deveriam ter. O que Marx queria é pegar essa emancipação conquistada por certa burguesia e estender a todo o gênero humano, tá? Embora a própria emancipação burguesa não é, de fato, uma emancipação em Marx. Então, o Rouanet não comenta isso, tá? Existe certo simplismo ao ler Marx quando o Rouanet faz isso, tá? Ele entende que a burguesia foi emancipada e o proletariado não, quando, na verdade, para Marx nem a burguesia nem o proletariado foram, de fato, emancipados. Ninguém é emancipado, de fato, no capitalismo. Mas é verdade, a revolução burguesa é infiel a um dos postulados do próprio iluminismo, que é o universalismo, né? Não estendeu a todo mundo os mesmos direitos, as mesmas condições, a mesma emancipação. Então, é uma crítica que se dá, né? A crítica marxista é uma crítica que se dá dentro do próprio iluminismo. Marx é um iluminista crítico. A crítica também se dá em Adorno e Horkheimer. Eles vão denunciar a própria irracionalidade da emancipação, a própria irracionalidade da razão iluminista, que eles vão entender que surge de maneira instrumental e vão propor um conceito de razão crítica. O Rouanet vai dizer Adorno e Horkheimer querem salvar os seres humanos de todas as tutelas, inclusive as criadas pelo iluminismo. Então, você tem mais uma vez um ideal iluminista, né? Você tem mais uma vez um ideal de autonomia dos seres humanos, mostrando que o próprio iluminismo, quando profere esses ideais, ele cai numa série de armadilhas que a gente vai, então, encontrar lá na dialética de esclarecimento, na teoria tradicional e teoria crítica, em outros textos dos autores. e essas próprias armadilhas impedem que a gente atinja o potencial crítico, o potencial de emancipação, o potencial de autonomia da humanidade. Então, é um próprio irracionalismo dentro do racionalismo que vai ser denunciado por Adorno e Horkheimer e, portanto, não sai da lógica iluminista. Ele vai, inclusive, falar o mesmo de Foucault. Foucault faz nada mais, nada menos que críticas racionais. Eu vou aqui ler um trechinho do que ele entende por uma crítica racional. Uma crítica é racional quando se baseia em procedimentos racionais que incluem critérios formais, uma certa consistência interna entre premissas e conclusões, o uso de uma lógica argumentativa adequada e critérios empíricos que, no caso de um texto historiográfico, constituem fundamentalmente na utilização correta de fontes, textos, documentos. Pois bem, é inegável que Foucault preenche essas condições. Então, Foucault preenche as condições de uma crítica racional, Foucault faz críticas racionais à própria razão, ao próprio iluminismo, ao próprio conceito, ao próprio contexto onde isso tudo surge. Então, Foucault estaria dentro do iluminismo e, na verdade, quando eu criei esse canal, esse era um dos meus objetivos, né? Propagar ideias do iluminismo de maneira crítica, entender que as críticas pós-modernas ao iluminismo são válidas e pretendem, fazem com que a gente consiga resgatar ideais de emancipação e autonomia que as revoluções burguesas não conseguiram trazer para nós. E também, né, algumas críticas ainda um tanto quanto presas em ideais modernos, como o próprio marxismo. E, embora eu sinta, né, que tanto no marxismo, ainda mais na escola de Frankfurt, já um potencial de pós-modernidade, não existe moderno e pós-moderno sem que exista uma transição. Então, Marx e a escola de Frankfurt, para mim, eles estão muito mais dentro de uma transição, embora ainda bastante modernos. Dentro de uma transição, a gente vai ver isso quando o Rouanet começar a falar que não existe ruptura entre a pós-modernidade e a pós-modernidade, tá? Vamos deixar isso para depois. Mas, então, existe essa passagem de um espectro ao outro que se dá, não de maneira drástica, vai se dar a partir de uma série de conceitos que são criados na própria modernidade. O Rouanet cita Merckiorki e vai dizer que toda obra de Foucault é uma vasta demolição da razão ocidental e o Rouanet vai discordar disso. O Rouanet vai dizer que não, que é uma crítica racional à razão ocidental quando a razão ocidental realmente merece ser criticada, né? Porque é a razão ocidental que nos deu os asilos, os internamentos, a sociedade medicalizada, a sociedade carcerária, a sociedade disciplinar, a biopolítica na sua pior face, o liberalismo que está destruindo o mundo e mais uma série de coisas. Então, é uma crítica realmente que precisa ser feita. E ele vai dizer Foucault só estaria sendo irracionalista se invocasse, como outro da razão, um princípio transcendente de validade mais alta, como a intuição, a sensibilidade ou o elan vital e considerasse a razão uma simples faculdade subalterna, incapaz de aceder a verdades superiores. Ora, não é esse o caso. Atrás da razão existe o poder, mas Foucault não glorifica o poder, como Nietzsche glorifica o impulso diognisíaco ou Bergson glorifica a vida. A razão é a máscara do poder, mas o rosto escondido por essa máscara não é belo. E ele vai terminar dizendo se é assim, se é assim, o inimigo é o poder e não a razão. Nesse sentido, agora, o Rouanet, ele está um pouquinho perdido. Ele está um pouquinho perdido quando ele lê Nietzsche e quando ele lê Foucault, porque, na verdade, não existe, como é que eu vou dizer, não existe um combate direto entre glorificar a vida, tá? O Nietzsche glorifica a vida, não é só Bergson que glorifica a vida, Nietzsche está glorificando a vida, o impulso diognisíaco ele é muito mais uma faceta que está faltando na glorificação da nossa vida do que aquilo que Nietzsche glorifica, então não é o impulso diognisíaco que Nietzsche glorifica, tá? É a própria vida, a vida é o critério de Nietzsche. Foucault não está, de fato, glorificando o poder, mas ele também não vê o poder como inimigo, como o Rouanet está dizendo, tá? O poder, ele não é um amigo nem um inimigo. A gente vai criar todas as emancipações e opressões da humanidade através de relações de poder. Então, o poder pode destruir o mundo e o poder pode salvar o mundo. O poder, ele, uma vez alguém comentou que quando eu pensei que o poder é neutro, alguém entendeu que eu estou dizendo que o poder é sempre neutro no sentido de, né, ele não toma lados. Não foi isso que eu quis dizer, tá? Quando eu falo que o poder, ele é neutro é no sentido de que ele pode assumir diversos gostos, diversos lados. Ele está ali, ele é uma massa morfa, mas ele, sempre que ele se efetiva e ele só existe no momento em que ele se efetiva de fato, ele assume algum lado. Então, ele nunca é neutro, mas ele não é fadado a assumir um lado ou outro. O poder, ele não é bom nem mal. Ele se torna bom ou mal e ele só existe em exercício. um tanto quanto complexo, talvez, talvez caiba fazer vídeos sobre isso em algum momento, tá? Mas o que a gente tem aqui, então, é uma incompreensão não tão grave do Rouanet acerca do que é Nietzsche, do que é Foucault e classificaria, ele não acha, então, né, ele não acha que o Foucault é irracionalista, ele acha que o Nietzsche é um irracionalista, mas o Nietzsche diz com todas as palavras que ele é um irracionalista, embora a gente precisaria entender o que ele quer dizer quando ele diz que é um irracionalista, que também não é algo tão grave quanto parece, tá? Mas não vamos chegar nisso agora, pelo contrário, precisamos de muito Nietzsche, muita bagagem ainda para chegar a entender essa questão do irracionalismo nietzschiano. Foucault não é um irracionalista de fato, ele é alguém que pressupõe a resistência de inúmeras racionalidades, mas não é em nome de um amaldiçoamento do poder. O poder também não é o mal como quer dizer o Rouanet, tá? Foucault não faz isso em nome de nada ou em nome da própria vida também, como Nietzsche, tá? A vida não precisa ser justificada em nenhum termo transcendente, nem em termos racionais, tá? Justificar a própria vida em termos racionais já é ir além, parar com a razão, e não é negar a razão, não é ser irracionalista. Então é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido entender um pouco mais esse espírito de iluminismo que permite ele ser crítico de si mesmo, a razão que, como um instrumento que pode criticar e deve criticar a própria razão, e como isso, né, não existe nenhum tribunal, a gente não falou muito disso, não existe nenhum tribunal transcendente, nenhum tribunal para além da razão que permita que a gente possa superar a razão com a razão, porque isso não faria muito sentido, tá? Mas existe algo também que está dialogando com a razão, que é a vida, né? Quando a razão é usada para destruir a vida, especialmente a vida humana, ou a vida senciente, que eu prefiro, mas não vamos chegar a isso, tá? Mas quando a razão é usada para destruir a vida, a gente coloca a razão em termos pejorativos. Quando ela é usada para aumentar a vida, para aumentar a potência, ela é colocada em termos positivos. Então a gente tem esse joguinho entre razão e vida como critérios importantes, que são muito importantes para o iluminismo pós-moderno, tá bom? Então espero que tenham gostado e até mais!